Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal, estou de volta. Eita, sumida brava, né Lília? Até que enfim, né? Rapaz, quase que eu não volto mais. Minha gente, estamos de volta aqui mais uma vez com a Crocheteira Ileda e a Crocheteira Jéssica. E vamos mostrar aqui os recebidos da fábrica de barbantes Crochete. Vamos falar também um pouquinho sobre as ofertas e tem muita coisa aqui para a gente conversar, né Lília? Dizer porque a gente está sumido. Pessoal, voltamos. Dizer aqui para vocês que a partir de agora a gente vai gravar mais vídeos. Vamos tentar manter nossa rotina, né Lília? Vamos tentar voltar à rotina normal. O compromisso que eu tinha já deu certo, a gente já finalizou o projeto que eu estava. E agora vamos focar novamente aqui nos nossos trabalhos. Tem muita coisa para a gente mostrar, viu? Tem a casa da Lília lá para nós mostrar o jardim dela. Hoje nós estamos em outro cenário. Mas tem um jardinzinho ali, meio apagado, mas tem. É verdade. Um jardinzinho ali atrás. Um pouquinho apagado, mas dá certo. Pois muito bem, pessoal. Antes, aqui ó, como é que está aqui? Aqui é o saco de barbantes que a gente vai mostrar já já o que veio hoje. Antes da gente mostrar aqui esses barbantes, vou falar daqui da primeira oferta do mês de agosto. Aqui da fábrica de barbantes Crochete. Eu acho que essa primeira oferta, esse primeiro kit, são oito cones de um quilo, né Jéssica? Mais dois multicores. Esse aqui está baratinho, viu pessoal? Ele está por apenas R$213,00 e até três vezes no cartão. Ou então você paga somente R$199,90 no Pix. Certo? Na compra de dois kits, aí você ganha um brinde com o cupom aqui da Jéssica. Hashtag A-G-O-Jéssica. Pessoal, eu sempre deixo aqui, eu vou estar mostrando aqui também. Vou deixar o cupom e todos os detalhes aqui. O contato da fábrica, também o site, o link do site, tudo aqui na descrição do vídeo. Leila, tudo bem? É, graças a Deus eu estou com saúde, né? Tirando a quentura que está muito quente. Ah, aqui no nosso Piauí está quente, pessoal. Gente do céu, nós passei por umas três semanas sem água. Eita, confusão pesada. Foi demais, sabe? Falta de água lá, né Leila? Se organizou, melhorou bastante. Pois, muito bem. Aí, nós estamos no período mais, na verdade, iniciando, no período mais quente do ano, aqui na nossa região, no Nordeste, no estado do Piauí. Agosto, setembro, outubro, novembro. Gente do céu, é quente. Nós estamos só começando. Só começando, nós estamos ainda no começo do verão, né? Aqui para nós está entrando o verão, né? Isso. E aí para muitos, é chegando o inverno, aqui nós já estamos no verão. E é Nordeste, não é nem Norte não, é Nordeste. Está quente, quente, quente. Pois, muito bem, dona Jéssica, está tudo bom também? Tudo bom. Maravilha. Você está publicando lá no canal, está dando certo? Está, voltei. Muito bom. A minha rotinazinha de publicação de vídeos lá, né? Isso. Para ter um bom tempo também de publicar. Mas agora, já recentemente, já botei dois vídeos em lá. Então, convidar aqui nossos amigos, né? Aí lá conferir. Isso, vamos cuidar. Vamos alimentar o canal, porque ela já está com cinco meses pelejando para bater a meta. A meta de saque. Nunca passou de 50 dólares. Eita, coisa triste essa vida de YouTube. É assim mesmo, né? É, como é que se diz? É o... É não desistir, né? Que a hora chega lá, né? Mas eu vou dizer, Jéssica, que você tinha de ver de YouTube, estava perdido. Mas porque meus vídeos também estavam parados, eu não tinha publicado mais nada. Muito bem. O canal, como eu disse, diminui as visualizações. Aí o pessoal diz assim, ah, está gravando o vídeo, está rico. Ah, vai nessa. Não sabe qual é a dificuldade para chegar a bater a metazinha do mês. Pois é, estou lhe dizendo. É muita visualização. A Jéssica até é batida aqui, meu filho, não é brincadeira. Vamos embora começar a mostrar aqui os barbantes. Olha, olha, viu o primeiro barbante aí, um branco. Esse branco é... É branco. Branco mesmo. Esse branco é... Não tem neve, né? É só branco mesmo. É só branco mesmo. Eita, Leda, vamos puxar mais, já que esse aí é só branco. Qual é a numeração dele, Leda? É numeração... Né, são seis. Você pediu os números quatro para você? Sim, aí veio dois. Ainda nem comecei a fazer o centro, né, que eu estou precisando fazer. Aham. Mas nessa... Mas a numeração quatro. Dessa... Desse que veio agora, você pediu algumas? É o... O franja. Ah, o franja. Pois muito bem. Eu pedi o franja. A Jéssica já mexeu aí, viu, Jéssica? Veio, veio. Muito bem. Pois, Jéssica, puxe mais aí, puxe mais cores. Até agora, dois brancos. Dois brancos. De um quilo. De um quilo. Aí vem o... Deixa eu adivinhar, esse aí é o... Melancia. Ele parece ser o goiaba, viu? É o melancia. Essa cor vem mais bonita que um ou outro que veio. A tonalidade dele vem mais bonita dessa vez. Ele parece que tá mais forte, né? Tá. Mais rosazinho. É o melancia. Continuando aqui, esse outro é o café com leite. É, café com leite. Né, esse, Leida? Pois, muito bem. Enquanto a Jéssica puxa... Ah, mais um café com leite. Mais um café com leite. Veio dois. E era um dois. Pois, enquanto a Jéssica vai olhando ali o que tem mais, eu vou falar da segunda oferta aqui da fábrica de barbantes crochéticas do mês de agosto. É o kit número dois. São 16 cones de um quilo, mais seis multicores. E mais presente surpresa com cupom, viu, Jéssica? Esses 16 cones de um quilo estão por apenas R$454,00 em até cinco vezes sem juros no cartão. Ou então você faz um pagamento só no Pix por R$431,00 aqui. Já com desconto, viu? Lembrando, não esqueça de utilizar aqui o cupom da Jéssica. Hashtag Agosto. Não é Agosto completo, viu? É A-G-O-Jéssica. Lembrar também que essa oferta vale até o dia 30 desse mês. Pois, continuando, Jéssica, o que tem mais? Esse é novo aqui, Jéssica. Esse aqui é o azul marinho. É uma cor nova, né? Azul marinho. Um azul bem escuro. Ainda não tinham vindo, né? Isso. É a primeira vez que ele estava vindo. Na verdade, essa aqui foi a maioria desses aqui, o branco, esse aqui... As outras aqui, a maioria foi para a encomenda. Maravilha. Mandar um abraço aqui a todos os nossos inscritos. Mandar um abraço a nossa amiga lá da... Nós temos uns inscritos lá na Bahia. Ficaram muito felizes que nós mandamos um abraço para elas, né, Leila? Sim. Tem. Aproveitar também que o sombra está falando nos abraços. Mandar um abraço para os nossos inscritos, né, na cidade de Erixim. Opa! Rio Grande do Sul, para os nossos inscritos na cidade de Erixim. Rio Grande do Sul, todas as cidades do Rio Grande do Sul, que a gente tem muito inscrito lá, né? Muito bem. Pois é, uma pessoa comentou lá nos nossos vídeos, que a gente lá e eu fiquei muito feliz. Um abraço, minha querida. Certo. E Dona Jéssica, você quer mandar um abraço para alguém também? Vamos mandar aqui, né, nosso abraço para Dona Elza, né? Dona Elza Leite, que ela comentou também lá nos nossos vídeos. Dona Elza. Dona Elza. Ô, Dona Elza, um grande abraço, pois é muito bom. Ela é de Tocantins, né? Tocantins, eu não sei. É, é de Tocantins. Ela sempre está por aqui, pela nossa região, né, da Japão. Ela esteve aqui passeando aqui, não foi? Ela esteve passeando, isso. Pois, muito bem. E aí, eu mandei aqui nosso abraço para ela. Maravilha, é cliente, né, de vocês? É cliente. Muito bom. É cliente nosso aqui também. Já ajudou muita gente aqui na região. Pois é, um grande abraço. Eu ainda não tive o prazer de encontrar com ela, né, mas espero que a próxima vez que ela vier ao nosso Piauí eu consiga encontrar ela. Não, vai dar certo, com fé em Deus. E aí, pessoal, nós temos muitos inscritos. Temos inscritos no Maranhão, temos inscritos em Teresina, um abraço para os nossos inscritos em Teresina, no Maranhão. Então, tem, são vários. Eu tenho um colega que sempre me pede um abraço aqui também nos comentários. Eu vou pegar o contato, o número dele, aliás, o nome para mim estar falando dele no próximo vídeo, que ele é um seguidor muito fiel aqui, né? É assim, assíduo, ele, todo vídeo, ele... Sempre comenta. Ele comenta. Eu não estou lembrando é o nome dele, mas eu vejo. Isso, você já viu, né, Lília? Pois é. Eu quero. A Lília sempre acompanha aqui todos os comentários, viu, pessoal? A Lília está trabalhando e olhando lá. É. E aí, pessoal, eu estava ausente dos comentários, mas eu vou estar também respondendo todos os comentários aqui, mandando o coraçãozinho e vamos voltar à nossa rotina, né? Pois, Jessica, o que você tem ainda? Olha aqui, essa cor linda. Esse aí é o... É o aquamarinho. Azul... Aquamarinho. Aquamarinho. Olha, não é bonito. É um azul bem... Não é um tom de azul, olha só. Não é bem bonito mesmo, viu? Azul bem marinho. E aí, coisa linda. E aí, tem mais... Esse aqui é o azul marinho, né, que veio agora. Pronto, veio dois, dois... Sim. Três azuis. Os de um quilo já terminou, Jessica? Quando terminou esse avião. Terminou. Terminou? Pronto, agora são os de... Esse aqui é a numeração quatro. Numeração quatro. Para a encomenda. Certo. Aqui é o branco. Um branco, numeração quatro. A Leida aqui usa muito esses numeração quatro. Sim, muito. É pedido de ser, Leida? Não, esse aqui dá para achar isso. Dessa vez é para mim. Porque numeração quatro não é só trabalho mesmo para quando a gente quer encomendar mesmo. Aí sim eu faço o pedido. E essa cor e qual é, Jessica? Esse aqui são dois tons de amarelo que eu pedi para ela escolher. O amarelo ouro e o amarelo canário. Certo. Dá para perceber diferença daí na câmera? Não, dá não. Aí é um mais escuro do que o outro, né? É. Eu pensei que era o mesmo. Amarelo canário e amarelo ouro. Maravilha, muito bom. Breve, pessoal, vai ter vídeo com o Fernandinho Pescador. Viu? Breve também. Vamos fazer uma visita à Maria Sorridente. E a gente está afastado por conta do... Da nossas correrias mesmo, né? Isso, do nosso situação. Você estava estudando, fazendo umas provas, né? E aí foi isso que aconteceu. Nada demais. Não, é só correria mesmo. Ultimamente, nossa vida está muito corrida, né? Isso. E aí vamos também fazer uma visita à Crocheteira Raiz, Madrinha Mazé. Também tem uns dias. A última vez que a gente andou lá foi no churrasco, né? Aniversário. Foi, aniversário de casamento. De casamento. Muito bom. Pois, muito bem. Antes da Jéssica mostrar as franjas, eu vou falar bem aqui também da oferta de número... Perdi aqui as contas, Jéssica. Essa aqui é a oferta de número 3. Daqui do mês de agosto. São... Jéssica, 80, é? São 80 cones. É muita coisa. 80 cones de 600 gramas, viu? Por apenas R$ 1.119,00. Você pode dividir em até 6 vezes no cartão, sem juros. Ou 12 vezes com um jurosinho pequeno, certo? E aí o frete. O frete pode ser grátis ou então você poderá ganhar um desconto no frete. Dependendo da região. Que você mora, certo? Esse R$ 1.119,00. Fica por apenas R$ 1.060,00 no Pix. Ok? E o brinde com o cupom da Jéssica aqui também, certo? Lembrando, né, que esses kits maiores é justamente pra quem quer montar estoque aí pra final de ano, né? Exatamente. Montar estoque final de ano, pra não ficar sem material pra trabalhar, porque é muito ruim. A demanda é grande final de ano. Final de ano tem as encomendas, né? Tem muita gente que trabalha com pronta entrega. Então sai bastante coisa. E pra não ficar sem material, é uma dica aí pra montar estoque. Muito bem, Jéssica. Esse aí são as franjas. Pronto, esse é o pedido da Ileida. Esse aqui é o meu pedido, né, que eu pedi pra com a Jéssica pedir pra mim, né? Isso. É uma encomenda que eu... faz dias que o rapaz me encomendou. Isso. Ele é de Pernambuco, se eu não tiver não, ou é, nem lembro. É o irmão da Vidente? Não, é não. Ah, não é não? É ele não. Ah, tá certo. Porque nós temos um seguidor aqui também que quer encomendar com a Ileida. Esse aqui é evidente, vou até mandar ele fazer uma leitura da minha mão pra ver como é que tá o projeto. É, não é ele não. Mas é o meu amiguinho de Pernambuco que ele me encomendou, né? E aí, ó, meu amigo chegou às minhas. Pois pronto. Agora eu vou fazer seu kit de banheiro. Um grande abraço aí pros nossos inscritos lá em Pernambuco. Vai dar certo. Porque ele é bem paciente, bem tranquilo e faz dias que ele espera, né? Então agora vai dar certo. Então, terra Pernambuco que é a terra do Tiringa. É, é mesmo. Olha o Charles, né? Sim. Tiringa, uma figura. É, verdade. Pois muito bem, Jéssica, o que tem mais? Esse é o meu negócio que você falou na aniversário do Namazé de 40 anos. Foi? Como foi? Quantos anos casados? Acho que era 40 mesmo. É, a madrinha Mazé estava fazendo 40 anos de casamento, né? Isso é. E aí o mês que vem, mês de setembro, eu vou fazer 24 anos de casada. Foi dia 10, não é, Francisco? Dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro. De 24 anos. Aí é uma data boa de se comemorar, né? Exatamente. Faça o churrasco que eu estou no ponto. 24 anos de casado, gente. É muito dia, né? É muito tempo. Graças a Deus. Pois é, é muito tempo. Raríssimo. Olha, olha, Jéssica, vamos ver esse próximo barbante aí. Olha. Olha como é linda essa cor. Eu não sei o que eles colocam nesse. Deixa eu ver aqui, Jéssica. Esse barbante que fica... E tem o outro, viu, que eles estão agora... Um dourado tão vivo, Leida. É. O dourado mais brilho. Que é mais brilhoso que esse aqui. Esse é o mágico, né? É, esse aqui é o filmagem. Poxa, é o mais brilhoso que esse aí. Vai candear, viu? Não é? Muito bonito. Tem outras cores. Tem até mais lindos. Lindo demais, viu? Isso aí é muito bonito. Vê quantos são esses aí, Jéssica? É quatro. Quatro? Sim. Pois muito bem. Continuando aqui. Vamos falar também aqui de mais uma oferta enquanto a Jéssica vai colocando aí, Jéssica. O kit, pessoal, aqui é o kit número quatro. O kit número quatro são trinta panos de prato. Tudo bordado. Coisa mais linda, né, Jéssica? É. Pense nos panos lindos. E aí, esse aqui tá baratinho, viu? Aqui, ó, você paga apenas cento e vinte reais no cartão. Dividir até três vezes, sem juros. É aí. Ou então cento e quatorze reais no Pix. E aí você ganha de brinde um tubo de barbante polipropileno. Com o cupom aqui da Jéssica, não é isso? Pois muito bem. Pra finalizar aqui, temos a última oferta, o kit número cinco, viu? São cinquenta cones de um quilo, dona Jéssica. Que sai por apenas mil cento e setenta e cinco reais em seis vezes sem juros. Ou em até doze vezes com um pequeno juros, viu? Pequeno juro, certo? E no Pix ele fica por apenas mil cento e vinte e cinco reais. Muito barbante mesmo, viu? Aqui pro final de ano, viu, Jéssica? Cinquenta quilos. E ainda tem um brinde surpresa com o cupom da Jéssica. Lembrando que essa oferta vale até o dia trinta desse mês. Pois é isso aí. Os barbantes desse mês foram esses aqui, ó. Sim. Maravilha. Tem alguns pedidos aqui da Ileida, tem outros da Jéssica. E tá bom demais. Muita coisa bacana, muita coisa interessante. Pois muito bem. Já estamos finalizando aqui mais um vídeo para o canal Meu Interior Minha Vida. Aqui com as crocheteiras do interior. Pessoal, estamos de volta. Vamos voltar com tudo, viu? Vou tentar manter nossos vídeos um dia sim e outro não. Que era a nossa frequência e vai dar tudo certo. Dona Jéssica, mande um abraço pro pessoal. Vou começar com você hoje, que tá do lado direito. É. Só aqui agradecer, né? Os nossos inscritos que estão aí sempre nos apoiando, né? Agradecer aqui o nosso recebido, né? Da fábrica de barbantes e crochéticas. É isso. Muito bom. E Ileida, fique à vontade. Pois é, só agradecer, né? Também a fábrica por nossa recebida aqui de linha, né? Agradecer nossos inscritos que estão todos o tempo acompanhando a gente. Uhum. Né? Agradecer as pessoas que comentam. Um abraço pra todos. É, meu amiguinho de Pernambuco, olha o seu kit banheiro agora. Ah, dessa vez sai, né? Vai sair, né? Bem, Deus vai dar certo. Pois é, só isso. Só agradecer mesmo e um abraço a todos. Muito bem. Pois é isso aí, meus amigos. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.